A live tem uma hora só, senão ela cai, né? Vamos fazer um início aqui oficial. Pessoal, que essa audiência serão muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar com o Tiago sobre carros de repasse. E antes de passar a palavra para ele, eu já quero até tecer mais uma vez uma elogia ao Tiago. Eu conheci o Tiago em 2018, num curso que eu ministrei em Brasília. E me surpreendeu, porque ele chegou perto de mim lá e falou ó, eu estou vindo de Porto Velho, Rondônia. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, é vindo de Porto Velho, Rondônia, para fazer o seu curso. Então aquilo ficou gravado na minha cabeça, porque realmente é uma coisa que eu sempre falo, quem quer faz acontecer. Exatamente. Esperando as coisas caírem no colo. Então, Tiago Alceira, bem-vindo. Faça a sua apresentação aí para o pessoal que não te conhece, saber quem é você. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí, Bruno. Eu te admiro muito, o teu trabalho, acompanho também. Tanto que fui até Brasília, para acompanhar o seu curso. Aprendi muita coisa no curso, foi muito bacana. Meio que abriu a minha cabeça, sobre tudo. Eu que trabalho com repasse já há cinco anos. Sou gaúcho de Porto Alegre, há três anos morando aqui em Porto Velho, onde a gente faz a captação dos veículos aqui e vende para lojistas já do Brasil inteiro. Muita gente. Eu mandei em todos os grupos da Belk, repasse para o pessoal acompanhar. E espero que daqui a pouco comece a aparecer aí os clientes da Belk para interagir conosco. Show de bola. Na verdade, Thiago, eu te falando pelo outro lado também, pelo bastidor, você é muito conhecido nessa parte repasse, sabe? Sim, graças a Deus. Pois é. Inclusive, ontem, quando eu postei, que faria uma live com você, muita gente me chamou no direct, me mandou o WhatsApp. Pô, sou parceiro do Thiago, não conheço, já comprei carro com ele e tal. Então, eu queria até já pegar esse gancho, Thiagão, para você explicar um pouco para o pessoal essa história sua. Porque você saiu de Porto Alegre, foi para Porto Velho. E como é que você começou a trabalhar com essa questão de repasse? Como é que você passa esses carros para o Brasil todo? Sim. Foi meio sem querer, assim. Eu tinha o dinheiro parado, comecei a comprar um carrinho para revender. E aí, aquela coisa, vai virando uma cachaça. Você compra um, vende, ganha um dinheirinho. Comprar outro, vende, ganha um dinheirinho. Aí, eu comprava das pessoas, já comecei a comprar do Nordeste, de outras pessoas, e só revendia para o público final, lá em Porto Alegre mesmo. Fazia os anúncios em OLX, nesses sites comuns. E aí, me veio na cabeça, porque eu tenho dinheiro para comprar um carro só, mas eu recebo 10, 15 carros diariamente dos fornecedores do Nordeste. Eu vou oferecer esses carros aqui na região de Porto Alegre para tentar repassá-los e botar um lucrinho em cima. Mil, mil e quinhentos. Mil, mil e quinhentos, enfim. E aí, que eu fui começando. Bati de loja em loja em Porto Alegre. Fui na região metropolitana, batendo de loja em loja também, conhecendo o pessoal. O pessoal me conhecendo. Eu, na época, era muito novo. Eu tenho hoje 29, eu tinha 24 anos. Então, tu imagina, chega um gurizão de 24 anos falando que tem carro lá no Nordeste que quer te vender lá em Porto Alegre. O pessoal fica meio... Então, até tu começar a fazer a primeira venda, começar a ganhar confiança, ter a credibilidade. Foi indo, foi indo. E três anos atrás, pintou a oportunidade de vir para Porto Velho. Aí, eu meio que mudei o caminho da empresa. Vou parar de pegar de terceiros e vou fazer a minha própria capitalização. Que daí que foi o boom mesmo na Belk Repasso. Foi aí que eu comecei a virar meio nacional, bem conhecido. Porque sem intermediários, a gente tem uma avaliação melhor, a gente tem um preço muito mais competitivo. Então, é aí que a gente começou mesmo a crescer, ficar conhecido. E, graças a Deus, hoje estamos muito bem. E me fala uma coisa, por que você escolheu Porto Velho, Rondônia? Porque a maioria das pessoas aqui, se você mostrar no mapa, nem sabe onde é que fica. Eu, em particular, também não sabia. Eu, em particular, também não sabia. Quando me falaram de Porto Velho, eu falei, caramba, onde é que é isso? Imaginava mil coisas na cabeça, onde é que eu estou me metendo? Mas foi um conhecido de São Paulo que me informou que tinha alguns carros de uma frota disponibilizados, que estavam fazendo a troca da frota aqui em Porto Velho, e falou, tem uns carros assim e assim lá em Porto Velho. E eu falei, eu vou pra lá, pô. Eu fui de um dia pro outro. De um dia pro outro. Eu fui numa quinta, na sexta-feira, eu estava pegando avião vindo pra Porto Velho. Cheguei aqui, fiquei 15 dias. Nos primeiros 15 dias, a gente vendeu dessa frota em torno de 60 carros já, porque frota, quem trabalha com frota sabe que tem um preço muito diferenciado. Eram carros da polícia aqui do estado. E a gente vendeu esses carros e voltei pra Porto Alegre. Fiquei mais de uns dias lá. De lá mesmo, eu aluguei um apartamento aqui em Porto Velho. E retornei. Deu em torno de 20 dias depois e retornei. Aí eu comecei a bater de concessionária em concessionária e me apresentar. Me apresentar pra fazer a parceria nas concessionárias. Pegar os veículos que entram na troca pelo zero quilômetro ou seminovos na concessionária. E aí, então, que a gente começou aí, larguei de mão as frotas e comecei só com concessionárias aqui da região de Porto Velho. Obviamente, aqui tem um preço diferenciado do sul, né? Principalmente, eu trabalhava já com concessionárias em Porto Alegre. Mas a margem é muito pequena, tem muita concorrência. E aqui não tinha. Muito longe, realmente é muito longe. Ninguém sabe onde fica. E graças a Deus, tá dando tudo certo. Não, show de bola. Inclusive, vou até pegar esse gancho, ô Tiago, e falar pra nossa audiência aqui, porque às vezes as pessoas ficam com certo preconceito sugestamente por não conhecer. O Brasil é muito grande. E eu posso dizer isso, porque quando eu comecei a viajar no Brasil, e o curso que você fez lá em Brasília, eu já viajei 20 estados do Brasil, é quando a gente começa a perceber o quão grande e qual o tamanho do potencial do mercado. Exatamente. Porque as pessoas ficam muito bairrista, achando, ah, não, aqui na minha cidade, no meu bairro, aqui na minha região, e não, gente, existe um potencial enorme. E uma coisa que eu percebi também, isso aí eu tô falando ao longo de anos, viajando, mas a gente não para, que as dores são as mesmas. Eu chegava muito, falava assim, o pessoal falava assim, ah, não, mas aqui na minha região o cliente é assim, ou na minha região aqui o carro é desse jeito. E quando eu fui perceber, não, em todos os lugares, o Brasil todo, então apesar de ser esse tamanho de continental, o mercado, ele é um só. Óbvio que tem algumas características, peculiaridades, de cada região, mas de uma maneira geral, ele é muito grande. E isso é de correlação ao carro, o carro é o mesmo, ele foi produzido mesmo. Então até te dou os parabéns aqui por ter desbravado, saído de Porto Alegre e ido para uma cidade que muitas vezes as pessoas não dão valor e que tem um potencial enorme e você vê que você está aí já há alguns anos. É, a gente ainda foi além, né, Bruno? Hoje estamos já aqui em Porto Velho, mas hoje nós já estamos em Boa Vista também, abriu uma filial em Boa Vista, Roraima, que é mais ao norte ainda. É, aí é lá no topo mesmo. lá no topo mesmo. Então a gente viu a oportunidade lá também e foi, entendeu? A gente pega veículos em Manaus, alguma coisa também, alguma coisa aqui no estado do Acre. Então a região norte a gente já está dominando toda. Tem um filial também hoje em Natal, Maceió e estou iniciando Recife, entendeu? Então a gente está se desbravando, a gente coloca avaliadores especializados para fazer. Até estou indicando o teu curso quando voltar para terminar essa pandemia, terminar essa quarentena e conseguirmos fazer de novo cursos presenciais. eu vou indicar os meus avaliadores para fazer o curso contigo, para ter a mesma abertura de visão que eu tive quando eu fiz o curso, né? Então é muito bacana. A gente tem um trabalho realmente muito legal nesse segmento. E me fala uma coisa, Tiago. Como é que funciona a questão do transporte? Eu acho que isso é uma dúvida muito comum para quem está, por exemplo, eu estou aqui no Sudeste. Tem pessoas aqui do Sul, Sudeste, para comprar um carro aí do Norte, do Nordeste. O Nordeste até o pessoal já conhece mais ou menos, mas quando a gente fala da região Norte do país, e eu conheço bem a região Norte, o transporte eu sei que às vezes é delicado, né? Não é só caminhão, tem lugar que não tem estrada, vai para a calça. Como é que você faz essa logística? A região de Boa Vista, a logística é um pouco mais complicada, né? A saia Segonha de Boa Vista sai apenas com seis carros. Ela tem capacidade para 11, mas só consegue sair com seis carros de Boa Vista até Manaus. Por conta da estrada, acho que tem galhos de árvores no meio da estrada que impossibilita colocar carros na parte de cima. Então vai com seis carros apenas na parte de baixo até Manaus. Manaus pega a balsa, vai até Belém. De Belém vai até São Paulo e aí São Paulo é distribuído. Fica em São Paulo, vai para BH, vai para Curitiba, vai para... Enfim, vai para diversas localidades do cliente, né? Cara, você está falando esse negócio, foi até engraçado. Eu estive em Manaus no final do ano passado ministrando o curso e normalmente eu não sou de passear muito nas cidades não, mas como eu estava em Manaus é muito longe, eu fiz, inclusive, eu peguei lá um barquinho desses pequenininhos e fui lá no encontro do Rio Negro com o Solimões, um passeio fantástico, o Rio é enorme e para quem não conhece, gente, é isso mesmo, você está num barquinho pequenininho ali para duas pessoas passando do lado de um navio petroleiro, porque tudo entra e sai na cidade por navio, aí você tem um navio cargueiro, aqueles com contêiner gigantescos passando do lado, uma coisa assim surreal, mas... É surreal. É surreal. É, pessoal do Sul não imagina o que é o Norte, assim, muita gente não sabe como é que é o Norte e infelizmente tem muito preconceito, né Bruno, tu falou na questão de bairrismo, o pessoal do Sul realmente tem muito bairrismo na questão do carro, acha que o carro do Norte ou Nordeste é muito judiado, mas isso aí é mito, não existe, tem carro bom e ruim em todo lugar do Brasil, né, tu vai estar no Rio Grande do Sul, vai ter carro ruim lá, como vai ter carro muito bom igual aqui, né, então isso, a qualidade do carro depende do proprietário e não da localidade que o mesmo se encontra, né. É, e tem, e aí entra uma questão no seu caso, né, que a qualidade também vai ser atestada por aquela pessoa que tá avaliando. Tá avaliando. Então se você tem, se você tem um avaliador bom que vai te cantar certinho o carro, como é que ele é, quais são as características dele, né, ou seja, você tem que comprar ciente, o que não pode é muitas vezes cantar o carro de um jeito, né, quando a gente fala cantar aqui é na expressão no jargão, né, mas relatar como é que o veículo tá e o carro chegar diferente. Chegar de outra forma, exatamente, exatamente. E é por isso também que hoje eu estou aqui, eu faço avaliação, eu não terceirizo a avaliação, eu gosto de olhar todo o carro, eu gosto de tirar as minhas fotos, que eu já tenho até mania pra tirar foto, de fazer toda a avaliação. Hoje, hoje a gente não precisa ser tão específico porque a gente encaminha pra uma visitoria cautelar também, entendeu? Além de fazer avaliação física, né, avaliação técnica, que a gente encaminha pra vistoria cautelar que também, a cautelar tu sabe falar muito mais do que eu, aí tem assinatura, tem carimbo ali, a gente fica totalmente respaldado pela empresa que fez a vistoria, né? Então, eu já vou até pegar o gancho aqui, porque como você tá com representantes lá no Nordeste, eu lá, eu tenho franqueado lá em Recife, tem em João Pessoa, tem em Maceió, tem em Aracaju, então, nessas cidades aí, se você precisar da cautelar, você pode até contar comigo. Com certeza, Manaus, devo abrir, na verdade, era pra abrir agora, cara, aí veio a pandemia, então, ficou aí pro segundo semestre, ou talvez pro início de 2021, mas, essas cidades aí que eu falei, do Nordeste, todas elas já estão consolidadas, eu tenho franqueado lá, então, já fica até o gancho aqui pra gente fazer uma parceria ainda comercial. com certeza, teve um menino que é franqueado teu em Santa Catarina, parece que me chamou, me chamou ontem a respeito dos carros e tal, que os carros que eles fazem uma venda direta, parece, e aí só poderia fazer a cautelar na perita automotiva, né, aí eu comentei com ele onde eu tinha as filiais, ele falou que Maceió e Natal e Recife teria gente pra dar perita automotiva pra fazer a nossa vistoria, mas é interessante, nós precisamos bastante, eu tenho feito em 90, 95% dos carros. Não, show de bola, temos sim, provavelmente o cliente entrou em contato com você porque a gente fez uma parceria com uma outra empresa de repasses que também tá utilizando a nossa rede, né, então, todas as cidades que a gente tem franqueado, né, eles estão, a vistoria é nossa. Ó, tem até o Fernando aí, ó, fez uma vistoria cautelar na Mercedes aí, qual cidade, Fernando? Pessoal que foi falando aí, pessoal, quem tiver pergunta, também pode ir colocando, se não ver a cidade. O Fernando comprou conosco uma Mercedes B200 em Maceió, ela tá pra entrar na segunda, ela tá pra entrar na segunda-feira e vamos fazer sim a la cautelar, eu já falo que a gente fala com o franqueado lá. Não, show de bola, até passo pra vocês aí, pra você aí, a relação de cidades aí, ó o Hulk aí, o de Aracaju, ó lá, sempre presente. Ô, Tiago, me fala aqui uma coisa, as oportunidades de preço, você que tá comprando carro aí, vou falar, né, se eu repito pra região norte, nordeste, vamos falar de Porto Velho, pra onde você tá estabelecido, qual que é o perfil de carros que você tem trabalhado aí e a questão de preço, realmente é muito convidativo, ou seja, vale a pena uma pessoa aqui do sul, souber te pegar e comprar um carro aí, trazer pra cá, preparar pra poder revender? Depende muito, viu, Bruno, depende muito, vai muito da avaliação também, da negociação, né, do proprietário, então tem N coisas que alegam o preço do carro, se o carro é muito rodado, a gente coloca o valor, né, eu que faço a avaliação, eu que poto preço, então, por exemplo, tu pega um carro com 200 mil quilômetros rodados, ele vai valer 10, 15 mil a menos do que um com 50 mil quilômetros rodados, por exemplo, mas com certeza vale muito mais a pena do que pegar veículos no sul, até porque, assim, a região aqui, não só aqui no Norte, mas como no Nordeste também, tem veículos que não são comerciais aqui, e é por isso que eles vendem um preço bom, não é porque o carro é ruim, não é porque o carro é isso ou aquilo, é porque aqui não tem comércio pra diversos modelos, diversos tipos de veículos, né, muitas funcionárias não tem nem espaço físico pra colocar o carro seminovo ali, eles priorizam o zero quilômetro, então é isso que faz a gente ter um preço um pouco diferenciado dos demais, né. E também tem uma outra coisa, a concessionária tem muito bônus, o pessoal, muita gente não sabe, não entende a questão da bonificação das concessionárias, eles têm muito bônus, se eu colocar 20 num carro, ele pode estar pagando 30 mil pro cliente, usar 10 mil de bônus que a fábrica tem, que a fábrica disponibiliza pra concessionária do carro zero, né. Sim. Essa característica, ela acaba acontecendo no Brasil, como a gente conversou no início, pelo fato do Brasil ser muito grande, você tem as características de região, então você tem regiões que vendem muito a camionete, você tem regiões que não vendem carro 1.0, às vezes até a questão de cor, por exemplo, por exemplo, numa outra live a gente estava citando isso, então por exemplo, o caso aqui de Belo Horizonte, táxi aqui é cor branca, então os carros branco aqui são só premium, quando você vai para carros mais populares branco, ninguém quer, porque você tem um carro de contato de conflito com táxi na rua, então você tem essas particularidades. No caso aí específico, quais carros, por exemplo, que você vê que aí tem preço e não tem mercado, quais carros que o pessoal não tem valor de revenda aí na região que você acaba mandando para cá? Aqui é muito francês, os carros que a gente fala da marca francês, Renault, Citroën, Peugeot, carro premium de marcas premium, BMW, Mercedes, essas marcas, até porque não tem concessionárias premium aqui, só tem as concessionárias mais comuns, caminhonetes, diesel de certa quilometragem também não tem mercado aqui no estado, então também não adianta, eles não vendem aqui, eles gostam de mandar para fora, deixa eu ver, carro popular com certeza tem, todo o Brasil tem venda de carro popular, mas geralmente isso aí, os franceses são campeões, eles veem o francês e eles já pulam, algumas caminhonetes mais diferenciadas também de algumas marcas, eles já não gostam, aqui as concessionárias não gostam de colocar para dentro, veículos, alguns veículos de câmbio Dualogic, Power Shift, não tem mercado aqui também, entendeu? Então vai, tem bastante coisa, tem bastante carro, eu teria que ter escrito aqui, porque tem bastante marca, bastante tipo de carro que aqui não gira o mercado. Entendi. Não, bacana demais, eu estou até vendo aqui a pergunta aqui, se eu sou de BH, eu sou de BH, mas o curso na verdade ele é itinerante, viajo o Brasil todo com ele, não só com o curso, como agora também a gente já tem outros eventos, a gente tem o congresso, tem palestra, tem mentorias, tem uma série de coisas, mas enfim, tudo isso aí só momentaneamente suspenso em função do coronavírus, da pandemia que a gente está vivendo. Então a gente espera aí que em breve a gente possa voltar com isso aí. E o Tiago, voltando um pouquinho lá no início, você saiu de Porto Velho, foi para Brasília fazer o curso comigo e depois que você fez o curso lá, sem entrar em detalhes, obviamente, mas assim, o que que você, você falou que abriu, ampliou a cabeça, o que que mudou para você após fazer o curso? Você sentiu o resultado prático no seu dia a dia? Com certeza, Bruno, com certeza, acende os alertas, acende os alertas, então tu vai olhar daqui a pouco com um carro com uma quilometragem X, aí tu vai procurar para ver se aquela quilometragem realmente condiz, né? Daqui a pouco tu olha um carro 2010 que tem uma quilometragem muito baixa, tu acende o alertinho, aí tu começa a procurar em todo o carro. Às vezes tu dá uma olhada no carro, tu fica na dúvida se o mesmo teve alguma pancada ou não, aí tu começa a olhar, tu vai olhar o cinto, tu vai olhar isso, tudo aquilo que tu mostra, que tu ensina no curso, a gente vai usando na prática, entendeu? Então teve bastante gatilhos que eu comecei a ter para avaliar os carros, entendeu? Para olhar o ano, vai no chassi na numeração ali no próprio para-brisa, vai olhar o ano da placa, vai olhar o pneu se ainda é original quando o carro tem muita pouca quilometragem. Então são várias coisinhas que tu mostra ali no curso que me criaram os gatilhos para avaliar e me agilizam muito a avaliação. Eu chego ali... E deixa eu te perguntar uma coisa, você já chegou a pegar algum carro adulterado, clonado, depois do curso, com o que você aprendeu das técnicas lá ou isso não chegou a aparecer para você? Graças a Deus, não. Graças a Deus, ainda não. Nunca tive esse tipo de... Não, eu falo não entrar, não comprar, mas eu sei que vai chegar para você, você olhar e falar opa, aqui tem alguma coisa errada. Não, não, graças a Deus, não. Já peguei carro capotado que a concessionária colocou para dentro, não viu o que era o avaliador da própria concessionária, não soube avaliar direito. Quando eu cheguei, eu comecei a olhar os detalhes, eu falei, isso, 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 mas é questão de numeração de chassim e motor adulterado, graças a Deus, não. Ah, que beleza, cara. Isso aí é sorte, talvez até pela, não sei pela questão da região, porque realmente, até um alerta para a nossa audiência aqui, que está, inclusive, muito boa nessa live. Pessoal, o nível de adulteração, clonagem, fraude e golpe, ele está absurdo. E eu sempre repito isso, eu sempre falo, como eu tenho imprensa de vistoria cautelar, os casos chegam para nós diariamente, sabe, cada vez mais sofisticados. Hoje mesmo, no Instagram, eu repeti, eu postei novamente dois vídeos de alerta que eu já tinha feito. E o que acontece? Eu vou aproveitar a nossa live aqui, Tiago, para até dar o alerta. Como a gente está vivendo um momento de quarentena, onde todas as pessoas estão negociando online, mesmo aquelas pessoas até que não estavam acostumadas, é óbvio que os golpistas estão aproveitando essa situação. então eu tenho começado a receber muito relato de gente caindo em golpe durante a quarentena. Por quê? Porque começa a pesquisar carro, aí vem um anúncio barato, acha que o carro está barato, vou ali comprar, não está vendo a pessoa, não conhece, está fazendo a negociação toda virtual e acaba caindo no golpe. Entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, gente, muito cuidado. Sabe, por mais que você faça negociações virtuais, eu até vi alguns comentários aqui, não se compra um carro sem fazer uma vistoria cautelar, você não pode comprar o carro de um desconhecido saindo depositando dinheiro antes na cota, não faça isso, tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa que já era um problema antes da pandemia, antes da quarentena, agora realmente, assim, explodiu. Exatamente. Eu conheço muita gente que já caiu nesse tipo de golpe, de comprar um carro de uma pessoa, mas o carro está no nome de um terceiro, ele depositava para essa pessoa e o terceiro não recebeu dinheiro e depois botar o carro na justiça, um bloqueio no carro. Conheço bastante gente que caiu com isso. Nós aqui na Belk Repasse, nós temos um termo, quando a gente compra, nós compramos 90% a 95% dos carros em concessionária, mas quando vem um veículo de procedência de um particular, a gente, quando é para pagar na conta de um terceiro, a gente tem um terminho que a gente faz o proprietário do carro assinar de que está recebendo e tal, e tal, e tal, que está autorizando o pagamento na conta, então isso é uma coisa muito boa, até para a lojista, quando fechar uma negociação, tem esse terminho e assinar, tu já fica mais respaldado, entendeu? Tu tem ali tudo certinho, bonitinho, o terminho que a pessoa assina autorizando a pagar na conta de um terceiro ou então paga direto, a melhor coisa é pagar na conta do proprietário do carro ou na conta jurídica de uma loja de uma concessionária. Eu vou até pegar esse gancho aqui e falar, o ideal é você depositar na conta do proprietário, porque eu já vi situações aqui da pessoa assinar o termo autorizando a depositar na conta de terceiro, mas uma pessoa também era vítima do golpe, ou seja, na hora que chegou na justiça, a justiça cancelou aquele termo, por quê? Porque a pessoa assinou, mas ela também era vítima. O proprietário foi induzido ao erro por um golpista, que o dinheiro seria depositado na conta de terceiro, então ele inocentemente assinou. Como ele foi tão vítima quanto a pessoa que estava comprando, acabaram que o prejuízo ficou dividido por os dois. Então, minha dica até para a audiência aqui, e que eu sempre falo isso no curso, vai comprar um carro, deposita na conta do proprietário, proprietário que está no documento, ou seja, como você falou, Tiago, você está comprando um carro de uma concessionária, deposita na conta PJ da concessionária, não fica depositando em conta de terceiros, não. E outra coisa, gente, não existe almoço grátis. Viu um carro muito barato, viu não sei o quê, esses anúncios aí, até igual falando, vou até repetir para quem entrou na live depois, eu vou fazer nessa próxima semana o Pedro que está aqui nos assistindo, que é policial militar especializado nisso, eu vou fazer uma live, vou gravar alguns vídeos sobre esses alertas de fraude. Você viu o anúncio lá que o cara fala, não, eu estou tirando o carro direto da montadora, eu tenho um parente que trabalha lá, que compra o Covid e precisa de desconto, mas você tem que depositar tanto na minha conta hoje. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. E às vezes a gente fica chovendo molhado que quem está no mercado há muito tempo acha que, ah não, isso aí ninguém cai. A gente está caindo todo dia, meu telefone todo dia toca alguém aqui, ah, caiu, fiquei sabendo de um caso, me manda. E aí, gente, depois que aconteceu, já é tarde, não tem que ser recuperado. Eu também, praticamente, diariamente recebo alguma notícia de alguém que comprou um carro, levou um golpe, infelizmente, os golpistas estão aí, a gente tem que tomar muito cuidado, todo mundo, comprar com sabedoria, com cautela, não adianta só olhar o preço, tem que olhar o entorno, eu que tenho já a empresa constituída há mais de dois anos, CNPJ, Conta PJ, um nome já, tem muita gente que fica com medo e eu gosto dos que têm medo de comprar. Eu falo, não, isso aí, tira todas as suas dúvidas, pega referência, hoje nós temos referências em todos os estados do Brasil, praticamente, de pessoas que já compraram conosco, então, tira todas as dúvidas antes de comprar, entendeu? Ah, vi um carro muito barato, um LX, acende o alerta que não existe, não existe milagre. Inclusive, uma coisa que a gente está fazendo, isso que a gente está fazendo aqui agora, que eu também oriento para a audiência, é muito importante, tá, gente? Tenho falado isso em todas as minhas lives, o mercado mudou, não adianta achar que agora, depois dessa pandemia, você vai voltar a trabalhar como trabalhava antes, então, é necessário que haja uma humanização das empresas, e o que é essa humanização das empresas? É isso aqui que a gente está fazendo, tá? Antigamente, a gente ficava fazendo propaganda, por exemplo, em rede social. Em rede social. Hoje não, hoje a gente está mostrando a nossa cara, a nossa casa, o nosso entorno, então, quem vem aqui a público, porque, volta a repetir, isso aqui é uma live pública, os perfis são abertos, ela pode ser compartilhada, depois a gente vai salvar esse vídeo, ele vai pelo YouTube, então, quem vem de uma maneira pública, se expondo, mostrando a sua intimidade, a sua casa, o seu local, conversando, o que é isso? Querendo ou não, a gente está passando também credibilidade para quem está nos assistindo. Sim, com certeza. É sempre a recomendação que eu dou, procure isso, procure, se você está negociando com o repassador, no caso, o Tiago está aqui, mas você está negociando com outra pessoa, você está negociando com uma loja, as ferramentas para você analisar aquela pessoa hoje estão no seu celular, entra no perfil dele, entra no perfil do Instagram, entra no perfil do Facebook, vê se o cara tem um LinkedIn, joga o nome dele no Google, você tem que fazer essa pesquisa. Agora, se aquele cara muitas vezes não existe, opa, peraí, por que esse cara não existe? Ele não tem nada? Quem está aqui sentado fazendo um vídeo desse está colocando a cara no mercado. Está a cara a tapa, como dizem. Está a cara a tapa. É, estou colocando a cara a tapa. Hoje é muito fácil de você tirar a referência de qualquer pessoa que seja. É só você querer. Você quer tirar a referência do Bruno, tu procura, tu pesquisa, tu vai ter referência do Bruno. Tu quer tirar a referência do Thiago D'Abel, que é passas, tu vai atrás e tu vai conseguir referência do Thiago D'Abel, que é passas, positiva ou negativa. Então, é só querer, ter cautela, que nem eu já falei. Tranquilidade, não adianta só olhar o preço. Muita gente, infelizmente, as pessoas, às vezes, olha, a FIP é tanto, o carro está por tanto, é meu, entendeu? A pessoa não olha o que pode acontecer com isso. E, Thiago, você falou em FIP, como é que você está prevendo o valor dos veículos? Você acha que vai ter uma queda? Você está estocado? Como é que você está? É, eu estou bem estocado, infelizmente, a garagem está pesada ali, e a FIP está caindo, está caindo. Eu não olhei a FIP desse mês ainda, até porque ontem foi feriado, hoje é sábado, uma segunda-feira, eu vou consultar. Infelizmente, eu estou achando que vai cair bastante nesse mês, até porque o mercado teve uma queda de 30%, 40% nas vendas. Então, estou acreditando que vai cair bastante a FIP, infelizmente. De março para abril, já caiu um pouco de alguns veículos, e eu acho que agora de abril para maio vai despencar um pouquinho mais. Tá, e você teve essa queda aí de 30%, 40% nas vendas, ou foi até maior? Não, tive de 30%, 40% nas vendas. Não posso reclamar, o nosso mês foi muito bom, a gente conseguiu girar bastante, até porque o nosso trabalho já é todo online. Então, a gente atende, hoje, no momento que eu oferto um carro, praticamente 50 mil pessoas recebem simultaneamente esse carro. Então, é muito difícil não vender, mas teve dias da quarentena que eu falei assim, eu olhei para lá e falei, caramba, não vendi um carro hoje. Os primeiros dias da quarentena lá foi um pouquinho mais complicado. Depois, o pessoal foi vendo, foi indo, foi indo, e o mercado foi começando a girar muito mais retraído do que antes, mas foi girando e deu para pagar as contas desse mês graças a Deus. Pois é, cara, aí eu vou também falar para o pessoal que está aqui nos acompanhando, algumas empresas caíram, tiveram queda até de 90%, que eu estava conversando. Então, assim, nesse momento, o ano, falar que, o pessoal está considerando que é um ano perdido. Então, eu acho que é um ano realmente de sobrevivência. Quem sobreviver a esse ano, eu acho que aí sim, vai ter muitas oportunidades, porque muita oportunidade vai surgir, porque muita gente vai sair do mercado. Agora, infelizmente, eu acho que nem todo mundo vai conseguir sobreviver esse ano, Já tem loja. Já tem, já tem. Mas eu acho que é o momento de se reinventar, né, Bruno? É o momento... Eu que já trabalho online, eu tenho diariamente me reinventado fazendo algo diferente para ter um engajamento dentro dos meus grupos de repasse. Eu estou tentando ter um engajamento não só pelo Instagram, mas como dentro dos meus grupos de repasse. Então, eu acho que o pessoal lojista tem que procurar também isso daí. Tem que se reinventar, parar de ficar sentado na loja esperando o cliente cair. Tu tem que ir atrás do teu cliente, porque a pessoa vai trocar de carro, ele vai comprar um carro, mas só que ele não vai sair para a rua. Então, tu tem que achar uma forma de ir até o teu cliente comprar. Então, os lojistas tem que ter isso em mente e se reinventar, procurar algo novo, ler, estudar, fazer curso. Tem diversos cursos online para venda de carros. Então, dá o próprio Google, eu acho que tu conhece o Google H. Delia, que é aqui de Porto Velho também. Não pessoalmente, mas acompanhe ele nas redes sociais e sei que ele me acompanha. É, ele tem uma mentoria de vendas online muito bacana também. Então, o pessoal tem que procurar se reinventar e fazer o diferente, que tem gente vendendo. Eu estou vendendo carro, eu não estou parado, eu estou vendendo. Teve dias da quarentena dessa semana que a gente vendeu seis carros, num dia. Entendeu, Bruno? Então, está girando, está tendo, não está a mesma coisa, com certeza não vai estar. Tu não vai vender, se tu vendia dez carros numa semana, tu vai vender sete, vai vender cinco, entendeu? Mas se tu se reinventar, procurar, tu vai conseguir. Cara, você falou uma coisa muito importante aí, sabe, Tiago? Uma coisa também que a gente vem comentando muito, inclusive eu, com meu companheiro aí de trabalho, nesse ponto específico, que é o Alexandre, que deu uma travadinha e voltou, que é o Alexandre da Alfa Consultoria, que é dessa reinvenção, para a nossa audiência. Esqueça tudo aquilo que você fazia até um mês, um mês e meio atrás. O mercado mudou. E essa mudança, ela é tão significativa, que não é nem só nacional, ela é mundial. As fábricas, as montadoras, estão estudando como será o comportamento do consumidor pós-coronavírus. eu hoje recebi, ontem eu falei disso em uma outra live que eu estava fazendo com o Otávio, e hoje já recebi uma outra reportagem que talvez a maior mudança nos veículos, sabe o que vai ser, cara? No interior, no interior dos carros, entendeu? Porque as montadoras estão vendo que o seguinte, as pessoas vão ter mais necessidade de segurança, de isolamento, então eles vão ter que transformar o interior do carro para dar essa sensação de conforto, mas de isolamento, de segurança, mudando sistemas de ar-condicionado, já estão pensando em formas do próprio carro ter uma esterilização interna, porque o vírus não vai sumir da noite para o dia. Exatamente. Isso vai perturbar durante muito tempo, igual aconteceu com a H1N1 e outros. Então, a mudança do consumidor e existe a mudança também no próprio comportamento hoje. A pessoa não vai mais na sua loja. Então, como é que você vai atingir o consumidor? Não adianta você comprar um carro, por exemplo, eu comprei um carro aqui de repasse na mão do Tiago, como é que se fazia antes? Tiago, você tem um carro a preço bom? Tem. Compra, manda para mim. Chegava aqui, a pessoa preparava, lavava o carro, colocava um anúncio e ficava esperando o telefone tocar. Exatamente. Isso acabou. Você entendeu? o que o comerciante de carro, quem trabalha com o carro vai ter que fazer? Ele tem que se reinventar em como atingir o cliente, como chegar até o cliente, como mostrar o produto para o cliente e como fechar o negócio. Então, tem muita gente que está se reinventando. Então, você está começando até agora a entrega delivery, ou seja, eu levo o carro até você. A questão da preparação do carro para a venda, você vai ter que pensar muito mais na parte interna do carro do que na parte externa, não vai ser só beleza. Você vai ter que ter seu estoque lá se você tem uma loja. Seu estoque vai ter que estar todo higienizado, todo protegido, todo encapado. Vou voltar a repetir de novo quando eu estou batendo essa tecla. Gente, vai ter que gastar muito plástico. As lojas vão ficar igual a oficina mecânica. Entrou um carro, encapa o volante, encapa a manopla de câmbio, você entendeu? Põe capa no banco, o cliente entrou, fez um test drive, saiu, tira aquilo dali, coloca outro. Então, como a audiência está alta, eu sei que há muita gente aqui que é revendedor, pessoal, a reinvenção vai partir disso. Sim. E aí, até os brindes estão mudando. Então, pessoal, agora ele não vai dar mais chaveiro, vai dar álcool em gel estilizado, você vai dar máscara de proteção, com a sua logomarca. Eu tenho. Eu estou fazendo máscara com a logomarca. Eu fiz já, faz mais de uma semana, eu estou com as máscaras, já vou mandar dentro de alguns carros das pessoas que estão comprando essa semana aí. Fiz as mascarazinhas da Belk Repas, sim. Eu vi a oportunidade de um rapaz daqui da cidade mesmo que faz e eu fiz as máscaras. Ficaram bem legais, bem legais. Até não estou com nenhuma aqui por perto, senão eu ia mostrar aí para o pessoal. Pois é, bom saber. Começou que elas tiveram essa ideia também, eu falei, eu quero também, então a máscara com a logomarca. é essa reinvenção. E tem muito mais coisa que pode fazer, porque, por exemplo, nós mesmos, eu vou falar por mim, sendo bem sincero aqui para a nossa audiência, eu sempre fui uma pessoa muito presencial. Meus cursos são presenciais. Então, eu estava acostumado com o público, lidar ali com dezenas, centenas de pessoas, ministrando curso, palestra, treinamento, e da noite para o dia, isso acabou. E eu não era tão online como eu já sou. Então, o pessoal fala assim, mas como é que você se transformou? Eu me transformei na marra, eu me transformei em 15 dias. E tu já está dando curso online, não? Eu tenho um curso online, mas que não é desse daqui, que é um curso específico para engenheiros mecânicos, que é um curso de reclassificação de monta. Inclusive, eu cito isso lá no curso presencial, que é a resolução 544 CONTRAN, que é aquele negócio de pequena média e grande monta. Esse é um curso só para engenheiros mecânicos, ele já estava pronto, ele já estava online, eu já tinha lançado ele no ano passado, então ele existe. O meu curso específico, o que você fez, ele não tem como ser online, cara, por dois aspectos. Primeiro, porque não adianta dar só a teoria, se você não tiver aquela aula prática ali, de ir no carro e olhar. Aí, chegou lá, ó! A minha estática está atenta aqui. Aí! Olha aí, que bacana! Ficou show de bola aí. Olha que ideia fantástica. Está vendo aí? Mais uma ideia. Porque o intuito dessas lives, dessas lives, para a nossa audiência, é a gente poder contribuir também com todo mundo. Então, aí, show de bola. Mas, voltando aqui, o curso, ele tem a necessidade de ter a aula prática, porque se a gente fala só na aula teórica, por mais que eu mostre só exemplo prático, coisas que eu peguei, muita foto e tal, tem que colocar a mão na massa ali no carro e identificar o que está falando. É, muito importante aquela parte prática que tu tem ali, é o que, tudo que tu fala no primeiro dia, a gente leva para o segundo dia. Isso é muito bacana. É, e você grava mesmo no segundo. No segundo dia, exatamente. É, você grava no segundo. Porque você vê que, às vezes, até na aula prática, quando eu começo a comentar, às vezes fala assim, nossa, você falou isso, aí o cara, não, lembrei, porque você tem que reforçar. E aí, na hora que você vai no carro, você pega, encosta, vê, ah, não, é isso aqui que o Bruno falou, não, vamos analisar esse item, aí que realmente fixa. E um outro ponto, além da aula prática, é a questão do networking, que isso também não pode acabar. Então, tem que ter realmente aquele compartilhamento ali de ideias, compartilhamento de conhecimento, são todas pessoas do mesmo segmento, um se complementa. Você vê os clientes no curso. Pois é, você vê os clientes no curso. Então, tem que ter o networking. Então, o curso, o curso automotivo, que é o de avaliação em bistoria, ele, assim que for liberado, a gente vai voltar e vão dando ele no presencial. E nesse meio tempo que eu estou fazendo, é essa jornada de lives, que é uma maneira de levar conteúdo para todo mundo. Também conquistando engajamento, você está colocando a sua cara no mercado. Com certeza. É a primeira live que eu estou fazendo. Até eu fiz por ser contigo. Essa é a primeira? Primeira live. Eu não tinha feito, até porque eu queria fazer alguma coisa com conteúdo bacana. Eu não queria ficar com conteúdo vago aqui. Chegar, botar a cara e falar qualquer coisa. Eu queria ter um conteúdo bacana. E quando tu me convidou, até fiquei bem feliz que eu saberia que seria uma coisa legal. Que o público todo, e tanto que tem muita gente que compra comigo, que está nos grupos da Bel, que está aqui, que está comentando. Estou olhando os comentários aqui. O pessoal está até de olho no bonezinho vermelho ali, pediu para mandar dentro dos carros que compraram. Então, está sendo... Eu tinha certeza que ia ser uma live muito bacana. É, inclusive até em termos de audiência, porque óbvio que tem muita gente que entra e sai, mas pelo que eu estou acompanhando aqui, essa é a única que está tendo a maior audiência. Isso é muito bacana. Então, é até para a nossa audiência também. Quem não está fazendo live, faça. Não é fácil, eu sei que não é fácil você ficar diante de uma câmera, falar com a câmera, com a luz, dá um nervoso, viu? Ah, eu já estou acostumado, mas eu sei que dá. Aqui é ao vivo, então tem isso também. Mas é o seguinte, é isso que vai te levar até o cliente. O cliente, ele vai pesquisar. Rede social, hoje, não é classificado. Não adianta você ficar postando ali no seu Instagram, Facebook, foto de carro, foto de carro, foto de carro, foto de carro, foto de carro. A gente cansa, o cara vai deixar de te seguir. Ontem, inclusive, eu falei, dou mais uma dica. O pessoal perguntou, estou até falando para você, Tiago, mas para o pessoal aqui, meu telefone toca direto, pessoal, Bruno, faz conteúdo para mim, vamos fazer conteúdo, me ajuda a criar conteúdo. Eu falo, gente, quando a gente está falando de conteúdo, não é sentar aqui e ensinar mecânica. Não é isso, não. Quando a gente fala de conteúdo, é o dia a dia. O dia a dia, exatamente. É o dia a dia. Então, por exemplo, você que trabalha com carros, pode ser loja, pode ser autônomo, ou se tiver algum prestador de serviço aqui, serve para a oficina mecânica, serve para despachante, serve para a lava jato, estética automotiva, ou o que for. Cara, grava o seu dia a dia. Chegou um carro para você, sabe? Aquela coisa bem assim, pegar o mascotezinho aqui do curso. Do curso. Pega o seu celular, ó pessoal, estou recebendo esse carro aqui hoje, você entendeu? Estou filmando ele aqui, vou mandar para a preparação, aí beleza. Posta esse vídeo lá na sua rede social. Quando esse carro estiver pronto para vender, você grava, olha o pessoal, o carro que chegou, deixa eu mostrar aqui para você, o carro é assim assado, com o seu celular, você não precisa gastar nada. Ó, quilometragem e tal, olha aqui o estado do carro, como é que está o estado do pneu, não sei o quê. Ou seja, isso é gerar conteúdo. É mostrar... Tu gera um engajamento com o teu público, com a pessoa que está te seguindo. Engajamento. E tu já gera uma curiosidade da pessoa sobre aquele carro que está chegando. Eu faço muito isso. Está chegando um carro aqui para eu avaliar, eu já começo a filmar a chegada do carro. Ó, está chegando um carro assim, 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 e já lança nos grupos e no Instagram. E a galera já começa a perguntar antes mesmo de eu fazer a oferta daquele mesmo veículo. Não sabe nem preço, nem nada, só sabe que está entrando um carro aqui para o Thiago avaliar, entendeu? Então, isso é um engajamento que é muito importante, principalmente agora. Pois é, e muitas vezes você vende esse carro sem nem passar pela preparação. Às vezes você está vendendo até o carro sujo mesmo, do jeito que ele está chegando. Sim. Então, o conteúdo é esse. Quem trabalha aqui, por exemplo, com prestação de serviço, cara, você tem um lava-jato, filma lá como é que você faz. Olha aqui, gente, a gente está dando polimento nesse carro, a gente utiliza tal produto, se você tem uma oficina mecânica, olha, pessoal, a gente utiliza tal ferramental, olha aqui nossa máquina de alinhamento, olha como é que a gente faz o serviço. É isso que passa essa credibilidade para o cliente. O cliente quer chegar e ele quer conversar, por exemplo, igual aqui, as pessoas, até pouco tempo atrás, era até difícil as pessoas chegarem em mim, sendo bem sincero. Por exemplo, a própria Suzy, que trabalha comigo aqui, que é o meu braço direito na parte de cursos, que está aqui online, as informações chegavam só nela. Então, assim, a pessoa para poder chegar em mim tinha que passar por ela. Então, hoje não, as pessoas não estão entrando em contato direto, eu fico no direct aí, Oi, Bruno, beleza? Como é que você está? Então, esse contato, que ele é muito importante agora, principalmente no pós-quarentena, é colocar a sua cara no mercado, é estar disponível ali para o seu cliente, é resolver o problema dele. Eu citei até numa live aqui também, por exemplo, semana passada, eu precisava fazer uma revisão do meu carro. Eu falei, putz, e agora? Eu não quero sair de casa. Você entendeu? E eu peguei o telefone e liguei para um amigo meu, que eu confie. Eu falei, como é que você está fazendo agora, cara? Ele falou, não, a oficina está aberta, delivery, eu mando uma pessoa aí, busca na sua casa, entendeu? Ele vai chegar de máscara, de luva, álcool, não sei o quê, a gente faz a revisão do seu carro, depois a gente higieniza ele todo, e o cara volta aí, te entrega o carro todo protegido, e tal. Cara, ou seja, ele dentro da quarentena, ele já se reinventou, ele colocou uma pessoa específica para ficar só buscando e levantando os carros, né? Então, ou seja, eu não tive problema nenhum, entreguei a chave, ele levou o carro, dois dias depois ele me devolveu, carro higienizado, limpo, perfeito, sabe assim, tudo bonitinho. Então, é isso, reinventar, e com isso você consegue continuar fazendo negócios. É muito difícil, né, Bruno? Uma pessoa, às vezes, tem uma cabeça mais fechada, uma pessoa, às vezes, de uma certa idade, às vezes, é um pouco mais difícil entrar para a rede social, entrar nesse mundo online, até para nós que somos mais novos, é um pouco mais complicado, né? Mas imagino com uma pessoa um pouco mais antiga, que não estava acostumada, que vendia cavalo natural na porta da loja, então, mas hoje tem ferramentas online para vender, então não precisa se preocupar, tem que ir atrás e dar certo. Eu até fico feliz de você me colocar aí no seu patamar da gente mais jovem, porque eu já sou esse das antigas, tá? Eu me considero bem que um dinossauro, só de mercado de carro eu tenho 30 anos, cara. É, é mais tempo que eu tenho de vida. Tá vendo? Olha só, eu tenho que estar para ser seu pai, no sinal que eu estou conservado, estou enxutinho. Estou enxutinho, show de bola, show de bola. E a galera está curtindo a live, não sei se você está acompanhando. Não, está ótimo, estou acompanhando aí, estou acompanhando. Show. Hoje, pode falar, pode falar. Hoje, tu tem quantas, 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 quantas peritos automotivos já tem no Brasil hoje? Quantas franquias tu tem? Eu tenho 15. 15, show, show. Eu tenho 15. Na verdade, era para ter até mais, porque já tinha um grupo aí de uns 4 ou 5 que estavam para fechar quando veio essa questão do coronavírus. Sim. Aí, eu mesmo, falei com eles, ó gente, suspende, vamos suspender qualquer tipo de negociação, vamos deixar para o final do ano, não é o momento de você entrar num negócio novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Nesse ponto, eu posso falar para você, Tiago, que assim, você me conhece pessoalmente e tem vários franqueados aqui, que estão assistindo também, eu sou muito humano, sabe? Eu olho muito o lado do franqueado. Tanto é que eles até assustaram comigo quando no mês passado, antes de estourar a quarentena, a gente tem um grupo nosso, eu chamei todo mundo, falei, pessoal, se preparem, vai vir uma crise séria aí, já estou cortando as taxas, alguns até me chamaram para o privado, Bruno, você não acha que está se precipitando? Eu falei, não, avisam, economizem, não castem dinheiro à toa, vamos preparar, olha lá, o Mauro aí, verdade, vamos se preparar, eles nem estavam ainda cientes do que estava acontecendo, mas como eu estava em Brasília, por coincidência, quando estourou a quarentena, estourou o negócio do coronavírus, eu peguei as informações lá e já avisei, pessoal, cuidado, sabe? Então, o momento é esse. E eu acho que isso vale, por que eu estou falando isso para a nossa audiência aqui agora? porque essa humanização, ela tem que existir em todos os lados da vida. Com certeza. E vai existir essa carência, as pessoas estão muito carentes, você ficar de quarentena, gente, uma coisa é quase que uma prisão. Prisão domiciliária. Prisão domiciliária, eu só saio de casa e faço supermercado assim mesmo, eu vou todo encapotado, eu ponho máscara, ponho luva, eu uso de manda comprida, então tem que ter, a relação humana, ela vai transformar também com esse negócio da pandemia, não é só o mercado, o relacionamento pessoal, ele vai mudar. Sim. E o comércio aí já reabriu em BH, não? Não, não, aqui está todo fechado e provavelmente ainda vai ficar aí mais uns dias. É, aqui já reabriu já tudo, praticamente quase tudo 100% funcionário, as lojas, Detran já reabriu também, eu vi gente perguntando sobre as transferências de documentação, então aqui já está tudo 100%, a gente já está conseguindo transferir os veículos, o Detran já está funcionando normalmente, então graças a Deus está tudo encaminhado, assim, não tem, já reabriu, está tudo funcionando, não tem atraso, né? Olha, isso que você está dando é uma informação muito importante, porque eu vi algumas pessoas perguntando sobre isso, sabe? Então, neste caso, aqui, eu posso falar para você, de Belo Horizonte, está fechado ainda, Rio de Janeiro já estendeu maio inteiro fechado, tá? São Paulo, a partir da próxima semana, vai ter bloqueio, inclusive, de ruas, para evitar que as pessoas circulem, ou seja, tem alguns estados que as coisas estão começando a funcionar, mas tem outros que está todo parado, e isso vai demorar realmente a voltar, como era antes, esquece, vai demorar um bom tempo ainda, não mais um motivo dessa reinvenção. É, uma comodidade que pode comprar carro da Belp, repasse direto de casa, só pegar o celular. E já vai vir transferido. Transferido. Então, eu vi aí Maranhão, Maranhão, São Luís, está dando lockdown mesmo, lockdown, de circulação, lá é o que está mais... Meu amigo Marcão, lá de Maranhão, que mandou a mensagem. Pois é. Então, eu estou vendo aí que alguns lugares estão abrindo. Mas, ou seja, essa reabertura, pessoal, mesmo nas cidades e nos estados que já está abrindo, você tem que levar em consideração que a reabertura vai ser diferente de quando ela fechou. O mercado mudou, então, você tem que estar adaptado a isso. Você tem que estar mais disponível para o cliente. Não adianta ficar só naquele negócio de que estou no meu horário comercial. Não. Está muita gente ainda home office. O cliente, muitas vezes, vai te mandar uma mensagem 10 horas da noite. É interessante que você responda. Você tem que estar disponível para poder, muitas vezes, levar o seu produto ou o seu serviço para o cliente, ao invés de esperar que ele venha. Você vai ter que tomar todas as precauções, até a forma de conversar com o cliente mudou. Sim. Eu dei numa live, por exemplo, eu acho que foi uma das primeiras que eu fiz, eu falando sobre banco de couro. Antigamente, quer dizer, vamos falar assim, pré-coronavírus e pós-coronavírus. Pré-coronavírus, se vendia banco de couro por estética. Sim. Agora, por exemplo, pós-coronavírus, você vai vender banco de couro por facilidade de limpeza e higienização. Sim. Você entendeu que até os argumentos mudam de um mesmo produto. Citei, por exemplo, também a questão de estética automotiva. Num primeiro momento, as pessoas não vão se preocupar com a aparência do carro, mas elas vão se preocupar com a higienização. Sim. Então, você vai ter que transformar muitas vezes ali a sua estética, tendo produtos, olha, eu faço higienização a vapor que mata bactérias, micróbios e não sei o quê. Você tem que ter essa transformação. os argumentos de venda mudaram. Os gatilhos que você falou, os gatilhos mentais do cliente também mudaram. Então, você tem que se adaptar a isso. Com certeza. Com certeza. Tem gente perguntando ali, Bruno, como é que faz para receber as ofertas da Belk Repasse. É só ir no Instagram da Belk, nós temos um link ali na Belk, clica, preenche o formulário e aguarda que a gente vai te cadastrar. Sempre lembrando, que eu gosto sempre de frisar, que a gente só vende para lojista e comerciante de veículos. A pessoa que é a pessoa física, a consumidora final, não compra conosco. Só para deixar ressaltado que tem gente perguntando. Isso é importante você falar. E é uma coisa que eu sempre falo nos cursos também. E até as pessoas perguntam assim, por quê? Por que a Belk Repasse ou qualquer outra empresa de Repasse só vende para outras empresas? Porque quando você tem um negócio empresa com empresa, não tem a garantia. você não é revendedor, vendendo para o outro revendedor, você consegue vender no estado que se encontra. Mas se você vende para um consumidor final, você é obrigado a dar garantia do veículo para ele. E o Repasse é assim, o Repasse é vendido no estado que o veículo se encontra. Nós não temos, claro que a gente faz a avaliação muito bem feita, o máximo possível, mas a gente não tem como dar garantia. Se daqui a um mês acontecer qualquer tipo de coisa, é o risco de ter comprado um carro muito abaixo da tabela FIP. Graças a Deus não temos grandes problemas com isso. A gente respalda também os clientes que compram com a Belk. Qualquer tipo de probleminha a gente tem o respaldo também da Belk. Mas é isso aí mesmo. E também, Bruno, falando, o consumidor final tem que comprar da loja. Ele não tem que vir e comprar no Repasse, ele tem que comprar da loja. Porque ele comprando da loja, a loja vai vir e vai comprar um, dois, três, quatro, cinco carros comigo. Eu não tenho também interesse de vender para uma pessoa que vai comprar um carro hoje e outro daqui a cinco anos. Eu quero vender para o lojista, para o comerciante de veículos que vai comprar toda semana. Eu tenho clientes que estão aqui acompanhando a live que compram dois, três carros por semana. Não, bacana. Pessoal, a live está tão boa que daqui a pouquinho ela cai. Mas não vai aparecer o teu alerta ainda não. Quem tiver alguma pergunta e quiser colocar para a gente poder aproveitar o finalzinho. E eu te falo mais, tá, Tiago? Antes aqui, que chegue no horário dela, nós temos conteúdo aqui para fazermos umas duas, três lives, viu? Vamos combinar. Vamos combinar, sim. Vamos combinar. Olha lá. Estou no seu grupo, mas não tenho CNPJ. Perguntando se pode comprar. Poder comprar, pode. Eu comecei comprando veículos para revender sem ter um CNPJ, mas eu comprava com o intuito de revender e sabia do risco que eu estava correndo comprando um veículo de repasse. Então, pode comprar. Quem não tem CNPJ não é obrigado a ter o CNPJ para comprar conosco, mas tem que saber que é um carro de repasse, tem que saber das regras do repasse. Nós temos hoje um termo que a gente faz os clientes assinarem, tudo bonitinho, entendeu? Mas pode comprar, sim, se o intuito for revender esse veículo. Porque tem muita gente que compra e é um investidor que a gente costuma falar, que compra, bota na loja de um amigo, bota na loja de uma pessoa conhecida para revender na loja dele, mas ele é uma pessoa física, tem o seu trabalho, tem tudo, está com o dinheiro parado, investe num carro e bota na loja de alguém ou até mesmo no LX ou em sites de venda da sua região. Depois o pessoal quem está com muita dúvida pode até entrar em contato direto com o Tiago no Instagram para poder esclarecer mais isso. Mas é importante deixar frisado aqui essa diferença do carro de repasse, porque às vezes a gente que é do mercado a gente fala carro de repasse porque a gente sabe o que é, mas muitas vezes o consumidor final não entende. Muita gente não sabe. Não sabe o que é. O carro de repasse, no caso do Tiago ali, ele pega esses veículos de concessionários, de fornecedores, e ele vende esse carro no estado em que está, sem garantia. Obviamente que por isso o carro é mais barato. E por que tem essa exigência de ser CNPJ ou ser um empresário do setor? Porque quando você tem negócio de empresa com empresa, vou repetir, você não tem a questão da garantia. Quando você está vendendo com o consumidor final, você tem. Faltam 20 segundos aqui para cair nossa live, então, vou falar aqui 10 segundos agradecendo a audiência, fantástica essa audiência, quem quiser entrar em contato comigo pode mandar direct, quem quiser entrar em contato com o Tiago também, manda direct. Seus últimos 10 segundos, Tiagão? Quero agradecer a todas as pessoas que estávamos acompanhando, agradecer o convite.